Essa semana a nossa equipe foi até Barretos visitar o chefe Renan Brambila e trouxe de volta uma receita que ele fez com todo carinho para você. Acompanhe! E aí Malu, tudo bem? A receita de hoje é uma brachola, especialidade minha, tá com purezinho de mandioca aí para acompanhar o nosso prato. É fácil, é simples e super barato de ser feito. Hoje de manhã eu fui no mercado, comprei colchão duro. Essa brachola tem uma diferença, eu não vou usar nada que seja muito gorduroso, bacon, calabresa, por isso que a gente vai abusar da cenoura, do alho poró, do salsão, para poder ficar uma coisa mais light. Então só para rechear, a nossa brachola, a cenourinha, eu vou usar um talinho de salsão, eu tenho aqui também alho poró. Para quem não sabe aí de casa, lavar o alho poró é bem interessante, porque ele tem essas camadas, tá vendo? Então toda a terra fica dentro dele. Então a gente corta, corta ao meio e põe para lavar. A gente vai usar o raminho de alecrim para dar todo um aroma, todo um sabor aí para a nossa receita. O tempero que a gente vai usar é sal, certo? Então a gente vai colocar uma pitada de sal e na panela eu vou acrescentar tomate, alho, cebola, tudo em grandes pedaços, certo? Uma cebola cortada em quatro, dois tomates, O alho Bom, eu vou colocar um pouquinho de água e fogo. 20, 25 minutinhos, a gente desliga para ver se está tudo certo. Hoje a produção do Malu Rodrigues visita, veio até a cidade de Barretos, a capital do peão, aonde tem a maior festa de peão do país e, quiçá, do mundo, não é verdade? E nós estamos aqui diretamente de Barretos, levando para você uma receita bem legal, bem agradável. O nosso purê está lá cozinhando, daqui a pouquinho a gente vai acrescentar o leite e um bom parmesão para o nosso purê ficar bem saboroso. Lembrando que a mandioquinha eu não tirei a casca, eu só lavei bem lavadinho e estou aproveitando todos os nutrientes da mandioquinha para bater ali no liquidificador. Por que bater no liquidificador? Porque eu quero um creme bem leve, eu quero uma coisa bem cremosa. Estou usando leite desnatado, um pouquinho, e aí tem o queijo parmesão, claro, de boa qualidade, você encontra em qualquer mercado um queijo bacana. Bom, 25 minutos depois, a nossa carne já está pronta, certo? Eu vou montar o pratinho para a gente poder saborear. Bom, Malu, é esse aí. Nossa receita fácil, rápida, uma receita barata de ser feita e com uma apresentação bem bonita e agradável para você aí de casa. Espero que vocês tenham gostado. Eu, claro, vou provar meu prato, né? Porque está com uma cara muito bacana. Bom demais. Tchau, eu fico por aqui, tá? Tchau, eu fico por aqui, tá?